Pra vereadora, vamos juntos com Magnolia Rocha É 4567 Quer saber de onde vem essa força que ela demonstra pra toda macapa Vem da dedicação de lutar pela união, pelas mulheres da população E pra mudar, é hora de pensar diferente Pensar na igualdade, escolher gente da gente Pra mudar, é preciso um novo caminho Eu vou com a Magnolia e não estou sozinho Coragem pra mudar, é Magnolia Rocha pra ganhar 44,567 por Macapá Coragem pra mudar, é Magnolia Rocha pra ganhar 44,567 por Macapá Coragem pra mudar, é Magnolia Rocha pra ganhar 44,567 por Macapá Pra vereadora eu voto, Magnolia Rocha